Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e teremos hoje que tomar algumas decisões bem difíceis, beleza? Eu encaixei o Sancho no meu time aqui, um ME que tá fenomenal, tem até vídeo dele aqui no canal, encaixei também o Sar e voltei com a banheira pro time, porém eu quero ainda fazer mais duas mudanças aqui, que vai ser no vídeo de hoje, encaixaria aqui duas cartilhas da Bundesliga, então deixa o like aí já, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e sem muita enrolação, vamos aqui para o que temos que fazer. Como vocês sabem, o evento rivais da Bundesliga já acabou enquanto eu solto esse vídeo aí, porém hoje que eu tô gravando o evento não acabou ainda. O Petit, que é uma carretinha que tem o meu time já há muito tempo, eu acho que, se não me engano, eu acho que o Petit é a carta mais antiga do meu time. Eu acho que rodou muita gente aqui e por enquanto o Petit eu acho que é o mais antigo, né? Por quê? Obviamente, é um Icon, é uma carta com bons stats, chuta bem, é de uma, dá entesamento coringa, o impulso dele é dos melhores, porém é o que dá para manter, então mantive ele até aqui, o P.O.T. é o 94 e tá bem, firmeza? Porém, negada, a partir da hora que eu encaixei a cartinha do Sancho aqui, eu pensei realmente em encaixar junto com ele o Witzel, que eu peguei no evento da rivais da Bundesliga, no mesmo caminho que eu peguei o Royce que eu vendi depois, no mesmo caminho que eu peguei o Haaland e já vendi, por isso que eu estou com essas coisas aí, então vejam aqui no canal a sequência dos últimos EPs, isso aí é realmente importantíssimo para entender o que está acontecendo, se for uma novela do Boss, então a playlist da novela do Boss eu vou deixar aqui no card. Então, mano, tem um probleminha só em colocar o Witzel aqui, né, o problema principal é realmente que o impulso dele está no nível zero, então você tem que gastar coins, palpar o impulso dele, não vai ser nesse episódio que não, acho que vai ser no próximo episódio que eu vou para o impulso, porém, é uma coisa que eu tenho que fazer, porém a cartinha, porém de novo Boss, para falar porém, entretanto, vamos variar o vocabulário aí, entretanto, a cartinha do Witzel aqui é monstruosa, impulso bom, bons stats, tem altura, também chuta bem até de fora da área, tá ligado, está melhor com o Petit até, e já vem o mesmo over que o Petit, então, como o Sancho, eu acho que vai, mano, eu acho que é quase impossível alguma cartinha tirar o Sancho do meu time, porque o Sancho é monstruoso, então, eu acho muito complicado alguma outra cartinha tirar ele do meu time, então, o Petitzinho vai ter que sair, vai ter que dar lugar a outro jogador, que no caso vai ser o próprio Witzel, então, vamos usar aqui, esse XP nele aqui, será que eu jogo esse aqui também? Não, não sei, eu vou upar ele para o 98 ou não upo, viu? upo ou não upo? upo ou não upo? Mano, acho que eu vou upar sim, galera, acho que eu vou upar ele para o 98, viu? Pode pensar muito não, vamos upar ele até o 98, viu? Gastei ali alguns XP que eu tinha, porém, eu soube bastante, por que eu tenho que fazer no futuro, usei também o DLANEI aqui, e vai então logo o Witzel aqui, por over 98, por 700 mil coins, que é um valor barato, tá ligado? Troquei o Petit por uma cartinha que eu peguei de graça, e joguei já ela aqui por over 98, ele vai realmente ajudar bastante, agora falta somente eu upar também o impulso dele, porém, como foi pra você no vídeo, acho que o título vai estar aí, né? Que eu coloquei dois reforços da Bundesliga, né? Meu time já foi um dia full Bundesliga, né? Ando era full Bundesliga, porém, hoje não é mais, então, hoje vai entrar uma cartinha aqui da Bundesliga também, vamos variar um pouquinho mais daqui, deixar o lado esquerdo um pouquinho mais, um desliga. Enquanto eu testei quando inscrito, pra jogar um contra um, né? Pra chegar na mesa, pra inscritos, que ofereceram pra mim esse projeto, eu fui, joguei, e uma das cartinhas mais chatas que eu enfrentei, que era rápido, era forte até, atrapalhava bem, já era over alto, negada, foi essa cartinha aqui, foi realmente uma cartinha chata que eu enfrentei, e depois de sair eu falei, mano, eu vou colocar no meu time, ainda mais agora, que eu já encaixei uma, duas da Bundesliga, e encaixar um terceiro não vai ser problema nenhum, ainda mais, uma que já vem over alto, uma cartinha bonita, uma cartinha com bons stats, e principalmente, uma cartinha que usa o impulso de defesa, que é o mesmo impulso que usa o meu Alexander Arnold, que é o impulso favorito que eu tenho pra laterais, pra mim esse aqui é o melhor impulso pra laterais, então eu vou acabar usando ele sim, né? E eu acho que a partir da hora que eu coloquei ele aqui no time, ele só sai para a entrada do Roberto Carlos, que vai demorar muito, e que porventura também já usa o impulso de defesa. Então vamos aqui achar a cartinha mais barata que tiver do Davis, né? Eu ia falar a vista de novo, vamos achar aqui a versão mais barata que puder, porque tem que economizar coins, né? Pegar o Haalandzinho, custou minhas joias inteiras, então vamos ter que valorizar essas coins aí, firmeza? Isso porque no SBC eu economizei muito, velho, quem viu o vídeo que eu fiz aqui no canal do SBC e do Sancho, sabe? Economizei muito coisa no SBC, peguei o Sancho, não vou falar de graça, porque não foi, uma coisa que ia economizar bastante, e não vou enrolar muito aqui não, né? Putz, velho, 1,800, tudo por uma faixa. Vamos pegar o SBC mais barato que dá, né? Vamos pegar esse aqui mesmo, até pra ter de graça no evento, porém como o evento está no fim já agora, né? É a hora exata para comprar. Lembre disso aí, né? Sempre que tem um evento aí, e você quer pegar uma cartinha, espera até o último dia do evento, pra aí sim tentar pegar a cartinha e usar no seu time. Então beleza. Adeus Robertson, colocamos aqui o Davis no time, o emprisamento continua o mesmo, firmeza. Com esse time aqui, se eu não me engano, não tenho certeza, não, eu tenho certeza assim, eu montei no FIFA Renders, esse time aqui, e ele bate 100, 200 e 16 emprisamento no FIFA Renders. O que quer dizer que assim, somente jogadores aí, chega até 216. Somando com os bônus aqui, que dão mais 65 pontos, então eu chegarei até o 270, quando liberar aqui, tranquilamente, esse time aqui já bate o emprisamento 270, que é realmente o mais importante. Agora, vamos pegar a cartinha do Robertson, que eu tenho bastante carinho por ele, e vamos jogar ele em cima do Davis, né? Uso o Balerts também? Vou usar o Balerts também, que eu usei ele pra fazer o evento do Haaland, montar o time do Fulborússia. Sobrou aqui ele com XP, com economia de coins, então vamos usar ele aqui, vou usar esse Sully também, eu vou usar o Sully também, que eu peguei errado no SBC, vira XP pelo menos, viu? Vou montar o SBC lá, que tinha que ter dois times apenas, o time do Borússia e o time do... Ah, é esse também. Tinha que ter time só Borússia e Bairro de Munique, peguei essa cartinha errada aí, então vamos usar ele como XP aqui agora, e gastar somente 200 mil coins para o Paul Davis até o over 97, beleza? Bom, mano, bom, felizão, 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 97, vamos ver como é que ele fica em stats, o pado, o celular tremeu aí agora, desculpa pelo barulho aí, negada, vamos ver como é que ele fica no over 97, vamos ver aqui, beleza, galera, beleza, 116, eu tava no geral 117, né? Mas, porém, como eu fiz essa mudança aí, coloquei cartinhas que... Do Sancho, por exemplo, que não tem impulso pado, e o Witzel, que também não tá com impulso pado, infelizmente, tô com 116. Porém, no próximo vídeo, negada, vamos fazer uma campanha aí, ou para jogadores, ou para empurros, para ver se nós, por acaso, chegamos no over 119, 120 eu acho que quase impusiu, porém, 119 a gente vai tentar, beleza? Ah, e antes de encerrar aqui o vídeo, vamos também jogar de novo, né? Mais uma parte aqui do doelo de ataques, só para ver como é que o time tá desenrolando, se o vídeo só aparece alguma vez ou não, né? Esses dias aí, tem bastante apesar do lado do boss, ou o time mudou realmente bastante, então, eu acho que vale a pena, talvez, né? A gente jogar pelo menos uma vezinha aqui, estamos numa divisão já subindo perto da Messi, vai ser... Vamos enfeitar aqui o time só com o over mais forte com o meu, até porque eu caí um over, né? Caí um over, tava sendo 117, eu tô em 116, porém, daqui a pouco eu volto, e volto mais forte. Vamos ver aqui o time que vamos enfrentar. Firmeza, concentrar aqui, e nos últimos vídeos, a galera perguntou assim, que uniforme que eu tô usando? Time mais forte que o meu, acho que vamos perder, porém, vamos fazer o nosso melhor aqui, né? Perguntaram pra mim, né? Qual é o uniforme que estamos usando, e é bem sim, né? O uniforme que eu tô usando aqui é o do Red Bull Leipzig, porém, eu vou trocar depois, já enjoei, que eu gosto de variar bastante o uniforme, gosto de variar bastante, eu acho interessante trocando. Agueirinho, pancada, o algueiro do bom do algueiro, é que além dele chutar bem, correr e ser ágil, ele também tem um bom passe. Certo? Opa, vacilei. Ó o Canavaro, ô louco, bicho. Tô vendo o cabeceio seu corpo, mas foi bem, Canavaro é bom, né, galera? Tô zoando, tô zoando com ele. Ó, bela travada do ambissaca, o ambissaca também, chatíssimo. Belo passe, você é louco, Sanchinho. Review do Sanchinho aqui no canal, hein, galera? Review do Haaland também. Ô, Canavaro aparecendo pra caramba, hein? Porém, essa vai... É. Porém, cantou demais o canto ali, né? Aí o Droma ficou bem posicionado. Vai Van Dijk, ganha... Nossa, que lixo. Que lixo, que lixo. Mas na pancada, Martial é muito bom, né, galera? Quem aí pensa em colocar o Martial, é um atacante que é um pouco mais barato e que é muito bom, viu? Zidanezinho. E tem uma galera que comenta assim, né, que o Zidane não é tão bom quanto esperava, mano. Zidane aqui comigo é monso, velho. Monso. No passe, no lançamento, no cabeceio, no chute. Não sei o que vocês veem de errado no Zidane, não, viu? Eu acho que é aquela... Isso aí eu acho que é aquela mania lá, tá ligado? Do pessoal falar mal de tudo que pode pegar de graça, tá ligado? Se o Zidane estivesse pegar ele com dinheiro, a galera não ia falar mal nunca. Mas como é de graça, né, a galera reclama um pouquinho. Mas o bicho é monstro ali. Vamos ver se ele faz agora. É, o Zidanezão é monstro, viu? Bom, perdemos aqui, porém fizemos um bom jogo, né? O adversário aqui teve chances melhores por ter um time com um over maior também. Porém, jogamos bem aqui. defensivamente não aparece nem o Davis, nem o Vítio, porém no futuro eu faço algum vídeo aqui no canal sobre um contra um e também vou falar aqui no canal e também vou falar no canal aqui um vídeo com dicas para um contra um, hein? Então não percam os próximos vídeos aqui do canal e vejam também os vídeos anteriores. Valeu por ter aqui, se inscrevam aí no canal e é isso. Falou, valeu, fui e tamo junto. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti